Olá meus caros, meus terráqueos e minhas terráqueas, João Marcelo com vocês na área para mais uma correção aqui das provas de São Paulo encarando a Unicamp, uma questão que fala de urbana, especialmente dos cortiços, marcou as cenas iniciais do processo de crescimento da cidade de São Paulo. Tem imagem de um antigo palacete na vila Itororó, em São Paulo, que se tornou um cortiço. Então está aí os cortiços, é bom que se defina, e aí a letra A coloca o que se define, o que define os cortiços, em que momento da urbanização brasileira eles surgiram, a letra B aponte ao menos dois fatores que explicam a permanência dos cortiços nas grandes cidades brasileiras ainda hoje. Bom, o que é o cortiço? Na realidade, isso marcou muito o processo de urbanização das cidades brasileiras no início do século, especialmente pensando ali por volta de 1930, 1940, até antes disso, no caso de São Paulo, de 1910, 1920, porque até exatamente a década de 50, isso foi um padrão muito importante nas áreas centrais das cidades. É muito comum, tanto no centro de São Paulo como no centro do Rio de Janeiro, as duas maiores cidades brasileiras, esse padrão de ocupação chamado cortiço. E o que é o cortiço? O cortiço se define como um imóvel que ele vai ser hiperparcelado. Então, se você tem ali um lote, sei lá, padrão de 360 metros quadrados, e aquele lote comportaria uma residência, a partir de um processo de parcelamento dessa unidade, eu posso colocar ali, vamos lá, 6 unidades de 50 metros quadrados, ou até mais. Então, eu vou parcelando esses imóveis, até que a densidade populacional desses lugares vai aumentando consideravelmente. Então, o cortiço se define por esse hiperparcelamento dos imóveis e por um processo consequente disso, de um aumento importante da densidade populacional. E aí, esses processos de urbanização que se intensificaram, principalmente na dinâmica do Rio de São Paulo, onde os fenômenos foram realmente muito intensos, ali pelos anos 30, 40, 50, onde o êxodo rural ganhava velocidade. E aí, nós já entramos no item B, que discute essa questão de como a permanência desses cortiços ainda hoje nas grandes cidades brasileiras. Porque, veja bem, se a gente colocar o cortiço como um processo de ocupação, inicialmente nas áreas centrais, o que efetivamente motivou a formação desses cortiços? Primeiro, a questão relacionada ao custo imobiliário. Então, você tem um custo imobiliário elevado, você tem, muitas vezes, as famílias fazendo uma divisão do seu terreno para comportar os seus filhos, para gerar unidades de moradia para a sua própria família, ou então, você tem especuladores que passam a parcelar esses imóveis para, efetivamente, ganhar mais com o aluguel. Se eu poderia cobrar o aluguel de uma unidade, agora eu posso cobrar o aluguel de 10, de 15 unidades. Então, vamos lembrar que os cortiços, eles obedecem também a uma dinâmica de especulação imobiliária. Vamos lembrar que, no processo de formação inicial, esses cortiços, eles se concentravam nas áreas centrais porque você não tinha uma difusão dos sistemas de transporte que permitisse a esse trabalhador da indústria, a esse trabalhador do comércio, a essa classe trabalhadora, morar distante do seu trabalho. Então, a necessidade de se concentrar nessas áreas centrais diante do prejuízo ou da baixa qualidade do transporte público faz com que você tenha uma concentração também nesses imóveis. Então, nós temos ali já uma dinâmica de dois fatores. A presença de um alto custo imobiliário e, atrelado a isso, a especulação e, a outra dinâmica, a questão da deficiência do transporte público. E esses fatores que existiram lá no início do século, eles continuam existindo. Esses problemas urbanos continuam existindo nas grandes cidades brasileiras. Tanto é que, até mesmo, se pensarmos nas áreas centrais, nós temos áreas onde esse valor imobiliário sofre uma depreciação. Por exemplo, nos entornos de rodoviária. É muito comum os espaços em torno de rodoviária proliferarem a forma de ocupação dos cortiços, através das famosas pensões, esse hiperparcelamento ali da terra. Então, o fato que dinamiza esse processo, dinamiza também algumas políticas urbanas, e aí, extrapolando um pouco o que a questão está pedindo, algumas políticas urbanas que entraram para a história. quando se fala, por exemplo, das reformas urbanas empreendidas na cidade do Rio de Janeiro. A questão das reformas que visavam a ideia de uma cidade saneada. De uma cidade que esse saneamento, ele implicava no quê? No desmantelamento dos cortiços. Porque associava-se o cortiço, o quê? A falta de higiene, a falta de saneamento, e a proliferação de doenças. Então, no momento em que você tem uma política urbana lá, no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, e que esses cortiços são desmantelados, são abertas largas avenidas, institui-se toda uma normatização do acesso à terra, com leis bem mais rígidas, o que impede a essa população de baixa renda de continuar nesses lugares. Então, ali, nós temos a prática do famoso processo conhecido como gentrificação. Muitas das áreas que foram cortiços, tanto no Rio como em São Paulo, hoje são bairros de classe média alta, ou até bairros de elite. E essa população que foi retirada desses cortiços vai, por exemplo, formar as aglomerações irregulares nas encostas, por exemplo, nas áreas de várzea, nas regiões ribeirinhas, e aí a dinâmica dos primeiros processos de favelização. Então, existe até uma relação no desmantelamento dos cortiços com a formação de favelas nas regiões centrais. Porque a favela não necessariamente é periférica, ela pode ser uma favela central. Quando a gente fala de complexo do Alemão no Rio, quando a gente fala do Paraisópolis em São Paulo, Paraisópolis está do lado do Murumbi. Então, a gente pode entender que é essa dinâmica urbana marcada pela especulação imobiliária e pela falta de acesso à moradia. É isso aí, mais uma para a conta. Forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto